Banda, açaí e pimenta Ai, tá tendo, hein? Enfim te descobri Definição de amor O coração me guiou Então me lancei A mais bela surpresa Que nem nos meus sonhos Eu podia imaginar Te conheci Meio insegura Ainda estava machucada Das marcas de um ex-amor Então não nego, me assustei A mim mesma falei Daqui não vou voltar Acreditei e fui Oh Bem, eu volto ao mundo Para te encontrar O universo viu e resolveu me ajudar Eu nunca duvidei Que um dia você ia chegar E me dar esse amor E faz esse amor Banda, açaí e pimenta Ai, tá tendo, hein? Então me lancei A mais bela surpresa A mais bela surpresa E fui E fui Bem, eu volto ao mundo Para te encontrar O universo viu e resolveu me ajudar Eu nunca duvidei Que um dia você ia chegar E me dar esse amor E faz esse amor E faz esse amor E faz esse amor Eu nunca duvidei